Agora uma boa notícia para os motoristas da região oeste. O DENIT autorizou a elaboração de estudos e projetos para obras de duplicação da BR-282 entre Irani e Chapecó. O repórter Felipe Bastos está ao vivo com a gente e vai contar quais os passos a partir de agora. Felipe, conta pra gente aí. Bom dia! É isso aí, Thiago Pires. Bom dia pra ti, bom dia pra todo mundo que acompanha o SC Meio Dia. E a sensação de esperança, alívio, principalmente pra esses motoristas que passam com bastante frequência aqui na BR-282. Mas muitos motoristas que precisam, sonho de anos de duplicação desse trecho da BR-282 entre Irani e Chapecó, pode ser que dessa vez saia literalmente do papel, viu? O DENIT informou nesta quarta-feira de que a ordem de serviço vai ser no trecho de 96 quilômetros de extensão. Devem ser investidos aí cerca de 7 milhões de reais, principalmente nesse trecho, entre Irani e a cidade de Chapecó. A empresa contratada vai ter um prazo de dois anos pra fazer estudos e projetos no trecho da BR-116 em Lages e BR-163 em São Miguel do Oeste. O superintendente do DENIT, aqui em Santa Catarina, inclusive, ele mandou um vídeo pra nossa equipe contando mais detalhes sobre esse processo importante de duplicação da BR-282. Vamos acompanhar. Dentre diversos projetos importantes para a logística catarinense, tocados pelo DENIT Santa Catarina, hoje nós demos um passo muito significativo, que foi a ordem de serviço de um segmento de duplicação da BR-282. Então, a partir de hoje estão sendo elaborados projetos de duplicação, dentre um segmento compreendido entre Lages e São Miguel do Oeste, nós optamos por dar a ordem de serviço, inicialmente, entre o entroncamento do Irani, na BR-153, com o entroncamento da BR-480, no acesso ao Chapecó. É um segmento de 97 quilômetros, muito importante pro desenvolvimento da logística catarinense, escoamento da nossa produção e segurança dos usuários do Oeste catarinense e de toda Santa Catarina. A gente lembra também, né, Tiago, que a BR-282 é um dos principais corredores logísticos aqui do Estado. Ela literalmente atravessa todo o Estado de Santa Catarina e a rodovia é muito utilizada para o transporte de cargas, conectando a região da Grande Florianópolis, a Serra Catarinense e também a nossa região Oeste. A nossa torcida é para que, finalmente, esse projeto de duplicação da 282 saia do papel e que essas rodovias tragam muito mais segurança para todo mundo que passa por ela diariamente. Fica a nossa torcida aqui. Tiago Pires. Por aqui também, Felipe, vai ficar a nossa torcida, viu? Tempo fechado lá em Chapecó, daqui a pouquinho a Maria Esté vai trazer mais...